Tentaram me matar, acharam que ficariam livres, mas não sabiam o quão forte eu estava, meu coração ainda pulsa, minha pele ainda sente, meus pulmões respiram, minha mente já não teme, agora corro contra o tempo, tempo, as vozes em minha mente cantam, a sangue, minhas garras, o céu está tão lindo, não há onde fugir, a lua do caçador já vai, a lua vai brilhar esta noite, eu correrei como um lobo, eu correrei como um lobo esta noite, eu correrei como um lobo, eu correrei. Dom ou maldição, o que seria? Eu ando só, eu sou o seu medo, meus ouvidos a ouvem, meu nariz acende, minha boca saliva, minha alma está perdida, eu corro contra o tempo, tempo, as vozes em minha mente cantam. Saudações caros lupinos, evidente né, que não sou cantor, mas espero que o vídeo não tenha ficado assim tão ruim, A versão original dessa música é de uma cantora chamada Aurora, e o nome da música é Running with the Wolves, o link para o vídeo oficial está na descrição deste vídeo. E se vocês forem lá e comentarem, Claude Wolfe me indicou, eu irei olhar os comentários e mandarei salves a aqueles que lá tiverem comentado. Agradeço por terem assistido e até a próxima. Agradeço por terem assistido e ativar as notificações. Agradeço por terem assistido e ativar as notificações.